Gente, eu tenho uma Alexa aqui, eu fiquei sabendo que ela tem o modo Rocknator. Bora testar? Aqui está a belezinha. Vou pôr ela aqui na tomada, né? Pra ela ligar. Eita, quase cheguei a luz. Aqui, gente. Ela vai ficar girando, eu acho que é. Ela fica o negócio girando e quando ele parar, a Alexa ligou, gente. Vou sentar aqui na cama, né? Porque eu não vou conseguir ficar muito em pé. E eu vou falar só. Alexa, moto aqui, Neito. Eu vi esses dias na internet. Olha lá, ficou girando, está girando. Até parar, ela diz aqui que fica preto. Onde está essa luz fica preto. Aí, quer dizer que ela já está ligada. Olha lá, parou. Ela está ligada. Eu falei ela, não, Alexa? 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 Ah, eu acho que está ligando de novo. Mas o que aconteceu, será? Eu volto com vocês quando a Alexa ligar. Ah, não. Na hora que eu faço o negócio, ela desliga de novo. Será que é a tomada? Deve ser. Peraí. Gente, eu troquei a tomada de posição. Quer dizer, o cabo da Alexa. Eu mudei de posição. E talvez isso que possa nos ajudar. Esse botão aqui que desliga. Ela, quando aperta, ela fica vermelha. Quer dizer que ela está desligada. Esse aqui é para baixar. Esse X aqui, que vocês são vendo, na verdade, mais é para aumentar. E esse aqui, eu não sei para que serve. Alexa, modo Akinator. Abrindo Akinator. Viu? Bem-vindo de volta. Eu não sei já. Pense em um personagem e eu tentarei adivinhar quem é. Vou pensar no Robin Hood. Você está pronto? Sim. Vou pensar no Robin Hood, tá, gente? O seu personagem existe na vida real? Com certeza, sim. O seu personagem é uma menina? Não. O seu personagem é brasileiro? Sim. O seu personagem é um youtuber? Sim. O seu personagem está ligado ao Minecraft? Sim. Ele grava Minecraft. Percebi. Percebeu. O seu personagem tem cabelo pintado? Sim. Ele pinta cabelo, na verdade. O seu personagem usa arco e flecha? Sim. Eu acho que ela vai acertar. O seu personagem é da Disney? Não. O seu personagem é um arteiro? Sim. Ela vai acertar. O seu personagem joga videogame? Provavelmente, sim. Eu acho que você está pensando em Robin Hood Game. Gostou certo? Sim. Sim. Eu adivinhei corretamente. Você gostaria de jogar novamente? Sim. Gente, eu vou pensar na Julia Minigran. Eu vou pensar na Julia Minigran. Sim. Vou pensar na Julia Minigran. Na Julia Minigran. O seu personagem é uma menina? Sim. A Julia Minigran é uma menina. O seu personagem conhece você pessoalmente? Bem que eu queria, só que não. Não. Eu falei não. Espera aí, gente. Eu acho que deu erro. Calma aí. Deixa eu desligar a Julia de novo. Eu acho que deu erro aqui. Calma. Fica vermelha aqui. Rápido, 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 rápido. Alexa, travou. Ah, não. Travou, não. Obrigada. Alexa, modo Akinator. Ah, obrigada. Eu pensava bem daí, gente. Eu queria adivinhar quem é. Você está pronto? Sim. Vou pensar no bem 10. O seu personagem é uma mulher? Não. O seu personagem é brasileiro? Não sei. O seu personagem tem bigode? Não. É uma criança. O seu personagem usa roupa? Sim, claro. O seu personagem é de um jogo? Sim. Tem um jogo do Benesse aí. O seu personagem tem a pele azul? Não. O seu personagem é mau? Não. O seu personagem tem cabelo? Sim. O seu personagem está ligado ao Minecraft? Não. O seu personagem aparece em um filme? Sim. Eu tenho um jogo do Benesse. Percebi. O seu personagem usa uma máscara? Não. O seu personagem é um animal? Não. Ele vira o Benesse. O seu personagem faz parte de um anime, animação japonesa? Não. Bem bem. O seu personagem tem a pele verde? Não. Não. Surpreendente. Surpreendente. O seu personagem usa uma capa? Não. Eita. O seu personagem é um homem adulto? Não. Ele é um homem, só que ele não é adulto. O seu personagem já lutou contra alienígenas? Sim. É o gato, né? O seu personagem usa o Oniflitz? Sim. Eu vou acertar. Eu acho que você está pensando em bem que ele zon. Estou certo? Sim. Ela acertou, gente. Eu acabei corretamente. Você gostaria de jogar novamente? Não. Obrigado por jogar. Gente, ela acertou, gente. Eu não acredito nisso. Você é esperta. Você é esperta. Mas, gente, é lógico que eu vou ter sal... O que esse botão faz? O que é isso? Desculpe. Não entendi bem a sua pergunta. Ah, você quer ligar também. Acredito que esteja incompleta. Poderia repetir? Alexa. Silêncio. Gente, eu vou pensar... Gente, eu fiquei sabendo que a Alexa imita o Faustão. Alexa, imite o Faustão. Ô, louco, bicho. Que isso? Ô, louco, meu. Que isso? Gente, o modo que nem torna a Alexa é legal. Se você tem uma Alexa aí na sua casa ou na casa de alguém, você pode testar, gente. Porque é bem legal. Sério. Batalha com o Google. Não, não consegui. Gente, talvez o próximo vídeo, se eu conseguir, eu posso fazer a Alexa batalhar com o Google. Na Siri não dá, porque eu não tenho no Siri. Não no meu celular. Queria, mas não tenho. Mas, esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais um vídeo de 11h45. Já vai deixando o like, se inscreve e ativa o sininho. E... Alexa, dá tchau. Até mais. Tchau. Tchau.